Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estarei hoje realizando a correção das atividades. Então, você vai pegar o seu livro de linguagem oral e escrita, caligrafia, no tom da aprendizagem e matemática. Vamos lá? Ah! Livro de linguagem oral e escrita, página 46. Agora é com você! Esta imagem mostra algumas mudanças que os seres humanos fazem nos lugares. Quais são essas mudanças? Então, criança, aqui é uma atividade de observação. Você vai observar quais são essas mudanças. É a construção dessa escada, essa iluminária, não é mesmo, crianças? Vocês conseguiram identificar? Ok, vamos para o próximo. Página 47. Desenhe uma paisagem com elementos de intervenção humana. A minha paisagem é do Cristo Redentor. Ok? Agora é o livro de caligrafia, página 15. Cubra os pontilhados e continue escrevendo a letra J, minúscula e maiúscula e as palavras na frente. J minúscula de joelheira, J maiúscula de joana. E é desta forma aqui, crianças, que tem que ficar. Ok? Livro no tom da aprendizagem. Página 10. Forme coleções com objetos iguais. E indique a quantidade nos quadrinhos. Então, vamos formar as coleções de objetos iguais. Vamos lá? A de fotos e a de bolinha de Gucci. Agora, eu irei contar a coleção de fotos. E vocês acompanhem aí comigo. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui tem dez fotos. Ok? Agora, eu irei contar a coleção de bolinhas de Gucci. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aqui tem quatorze bolinhas de Gucci. Vamos para o próximo? A página 11. Irei formar coleções de bonecas, coleções de cadernos. Vamos contar a coleção de bonecas? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito bonecas aqui. Agora, eu irei contar a de caderno. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, aqui tem vinte e quatro cadernos. Ok, crianças? Vamos para o próximo? Agora é o livro de matemática. Página 55. Igor e Lúcia têm figurinhas de invenções importantes. Quantas figurinhas Igor tem? Vamos contar as figurinhas de Igor? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, Igor tem quatorze figurinhas. Quantas figurinhas Lúcia tem? Vamos contar de Lúcia? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Lúcia tem dezoito figurinhas. Bom, circule quem tem mais figurinhas. Marque com X quem tem menos figurinhas. Criança, quem tem mais figurinhas aqui? Igor ou Lúcia? Igor tem quatorze e Lúcia tem dezoito. Então, nós iremos circular Lúcia. Isso. E quem tem menos figurinha é Igor, né? Que ele tem quatorze. Fazer um X. Ok, crianças? Vamos para o próximo? Página cinquenta e seis. Rita pediu livros novos para sua mãe. A mãe deu duas notas de dez reais para comprar. Na loja, havia este cartaz. Promoção. Um livro por dez reais. Dois livros por dezesseis reais. Marque com X a nota que você poderia usar para comprar um livro. Criança, qual nota você iria usar? A de dois reais? Não, não é a de dois reais. É a de cinco reais? Também não, né? Então, é a nota de dez reais. Isso mesmo. Vamos para o próximo? A página cinquenta e sete. Observe as cenas e resolva os problemas. Ana tem quatro livros e ganhou dois livros. Ana tem quatro e ganhou dois. Ela ficou com quantos livros, crianças? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso mesmo. Ela ficou com seis livros. O próximo. Três gatos mais um gato é igual a quantos gatos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Isso mesmo. É igual a quatro gatos. Ok, crianças? Então, crianças, a nossa aula chega ao fim. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima aula. Um beijo da tia Marli com gostinho de saudade. Tchau!